Onde Eu Tava Com A Minha Cabeça Não Te Quero Mais Nem O Último Beijo Eu Te Dei Simplesmente Eu Me Afastei E Você Chorou Demais Hoje Eu Vou Te Contar A Verdade Não Pensei Que A Felicidade Estivesse Tão Perto Assim Hoje Eu Sei Descobri A Besteira Que Eu Fiz Na Verdade Eu Só Fui Feliz Quando Eu Tive Você Junto A Minha Hoje Você Tá Feliz Eu Sei Alguém Te Dava Amor Que Eu Neguei Hoje Quem Chora Sou Eu Hoje O Pranto É Meu Seio Quando Eu Errei Você Me Amou Eu Nem Percebi Só Fui Capaz Enxergar Depois Não Precisa Perdão Eu Assumo Que Não Cuidei Bem De Nós Dois Hoje Eu Vou Te Contar A Verdade Não Pensei Não Pensei Que A Felicidade Estiveste Tão Pensei Estiveste Tão Perto Assim Hoje Eu Sei Descobri A Besteira Que Eu Fiz Na Verdade Eu Só Fui Feliz Quando Eu Tive Você Junto A Minha Hoje Você Tá Feliz Hoje Você Tá Feliz Eu Sei Alguém Te Dava Amor Que Eu Neguei Hoje Quem Chora Sou Eu Hoje O Pranto É Meu Seio Quando Eu Errei Você Me Amou Eu Nem Percebi Só Fui Capaz Enxergar Depois Não Precisa Perdão Não Precisa Perdão Não Precisa Perdão Eu Assumo Que Não Cuidei Bem De Nós Dois Hoje Você Tá Feliz Eu Sei Alguém Te Dava Amor Que Eu Neguei Hoje Quem Chora Sou Eu Hoje O Pranto É Meu Seio Quando Eu Errei Você Me Amou Eu Nem Percebi Você Me Amou Eu Nem Percebi Só Fui Capaz Enxergar Depois Não Precisa Perdão Eu Assumo Que Não Cuidei Bem De Nós Dois Somos Nos Destinos Ai 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 Legenda Adriana Zanotto